Deputado, nós estamos falando... Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas eu vou fazer poucas. Nossa senhora! Sabe por que tem tanta pergunta? Porque a gente tá falando sobre corrupção. O senhor é um homem de muitas posses. Diria que o senhor é um milionário, mas de que vale ser milionário se o senhor não pode viajar pra fora do Brasil? Posso viajar, só que você não será convidada, eu vou com a Silvia. O senhor não tem medo da Interpol parar a sua viagem? Não, senhora, porque aqui, eu repito, aqui tem estado de direito. O senhor tá sendo acusado, só o senhor sozinho. De ter desviado cerca de um bilhão de reais da prefeitura de São Paulo. E aí? Você falou acusado. Você falou acusado. Então, eu vou lhe dizer que é mentira. Isso é uma acusação do Ministério Público de São Paulo. Dá licença. Tenho 44 anos de vida pública e sem uma condenação penal. Isso explica o quê? Que o senhor é 100% inocente ou que a justiça do Brasil nunca penaliza os corruptos? Eu quero dizer, se corrupção existe, é da senhora sua mãe. Ah, que isso, deputado? O Ministério Público do Estado de São Paulo que o acusou, não sou eu, nem a minha mãe. Olha, você pode ser ignorante, mas eu vou te ensinar que Ministério Público não é justiça. O senhor acha que o Ministério Público é incompetente? Não, eu acho que a função deles é acusar e a função da justiça é julgar. E a função da gente é apresentar as provas e mostrar a nossa inocência. Mais alguma coisa? Pergunta para a senhora sua mãe. De novo. Esse foi o deputado Paulo Maluf, que além de extremamente honesto, foi muito educado. E aí, doutor Paulo, que feio, perdão com postura, doutor Paulo. Aliás, doutor Paulo, o senhor tem razão, o Ministério Público não é justiça. Mas, mas, vou lembrar aqui os nossos telespectadores que o senhor responde a três ações penais no STF, doutor Paulo. Que é a justiça sim, o STF, inclusive é nessa daí que o senhor é acusado de lavagem de dinheiro, tá certo? E quem chegou ao valor de um bilhão de reais, não fosse aquecer não, foi o ministro Ricardo Lewandowski, que é da justiça, tá certo, doutor Paulo? Doutor Paulo, mas que feio o senhor ficar assim, tão nervosinho com a Mônica Inhosa, falar da mãe da Mônica Inhosa, que aliás é uma gata, a mãe da Mônica Inhosa. Fala a sua razão, aliás, ó, vale aquela regra que a gente aprende desde criança, xingou a mãe, perdeu a razão, doutor Paulo, perdeu a razão.